Lá de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu Bom dia para todos A nossa conversa hoje é sobre Lei da Adoração Essa lei da adoração é uma das dez leis naturais Uma das leis que estão no nosso evangelho E a gente sempre confunde um pouco essa lei da adoração Porque o que é adorar, na verdade? A palavra adorar vem de ad que é junto, horare que é boca A lei de adorar, na verdade que eu chamo com lei da adoração Mas eu chamo de lei do relacionamento Porque o ato de adorar é um ato que nasce com a gente É um sentimento inato Desde que nós, enquanto espíritos, fomos criados simples e ignorantes no conhecimento Nos veio a necessidade interna, intrínseca De entender quem somos, por que estamos E esse simples reato que nós sempre fazemos Nas dificuldades ou nos períodos de olhar para cima É um ato instintivo Ai meu Deus, você olha para cima Qualquer dificuldade você olha para cima Por que que você olha para cima? Porque, na verdade, é como se nós estivéssemos buscando essa proteção superior E não importa raça, cor, credo, religião qualquer É um ato instintivo do ser humano Esse olhar para cima E por que se olha para cima? Porque se busca, em tese, uma ajuda Muitas vezes é uma ajuda, muitas vezes é um pedido Muitas vezes é um agradecimento Isso se torna tão comum Para cada um de nós Que nós nem percebemos A intensidade desse ato Porque quando eu olho para cima O meu pensamento vai junto Então, o simples olhar para cima É uma oração Pode ser entendido como uma oração Isso significa dizer Que uma oração Ela não precisa ser verbalizada Porque muitas vezes nós verbalizamos Falamos, falamos E o sentimento não está E nada sai do coração E essa lei da adoração Faz parte das dez leis naturais Então, estou dizendo que isso está no nosso evangelho Aliás, no livro dos espíritos Capítulo 2 E essa lei da adoração Ela leva três Ou ela se subdivide Em três possibilidades O politeísmo Que é aquela tendência Do mundo primitivo Do mundo antigo E talvez ainda hoje De se crer em vários deuses Em se tentar a ajuda de vários deuses Sacrifícios Que a gente vai falar muito disso Oferendas Que também nós vamos falar muito, muito disso E da prece Que talvez seja O melhor símbolo desse relacionamento Com a divindade Com alguém superior E por que eu digo sempre relacionamento Porque Nós, seres humanos Última escala Da vida animal Nós passamos pelos quatro reinos E nós estamos No ponto Do início da angelitude Nós estamos Numa caminhada De depuração Nós estamos Numa caminhada De nos tornarmos Espíritos Melhores Mais puros Espíritos capazes Espíritos capazes De ter o bem Integralmente O que hoje Nós ainda Não temos Que nesse mundo Que estamos hoje De provas E expiações Há uma Há uma Há uma predominância Quase que total Do mal Sobre o bem Embora o bem Tenha nascido Com cada um de nós Mas nós fazemos esforço Para fazer o mal E a gente vê Esse mundo De hoje Tão individualista Tão egoísta Tão desumano Então Essa lei Da adoração E a prece É esse Esse caminho E Essa lei Da adoração Está nas leis Naturais Que são dez Que são Chamadas De leis divinas Porque Se a gente Perceber Independente Da nossa Voltagem Ou não Essas leis Existem E nós Nem percebemos Aliás Nós Deixamos de perceber Muitas coisas No nosso Atropelo Da Da nossa Vida Então Lei da adoração Lei do trabalho Lei do trabalho Então o trabalho É lei É E a prova Mais interessante Da lei Do Trabalho É que O nosso Corpo Por exemplo Que talvez A máquina Mais perfeita Que não Foi feita Pelo homem Ou foi feita Indiretamente Pelo homem Né A gente vai falar Depois da lei Da reprodução O nosso corpo Agora está Funcionando Quer queiramos Ou não O sangue Está fluindo O coração Está batendo O fígado Está processando Nós estamos Respirando Independente Da vontade Nossa E o trabalho Na verdade É o nosso Exercício De vida Qualquer Ato Nosso É um trabalho Qualquer Ato Nosso É um trabalho Que pode Produzir o bem Mas também Pode Produzir O mal Então Quando nós Trabalhamos Para o bem Nós estamos Reforçando Engrandecer Esse bem Que está Dentro De nós E o trabalho Pelo bem É o trabalho Da evolução Então Depois a gente tem A lei Da reprodução Que é A dinâmica Da vida Ora O ser vivo Nasce Reproduz E morre É a lei Da vida E essa lei Está no ser vivo Está no vegetal Está no animal Está em cada um De nós É inexorável Por isso É também Divina A lei Da conservação A gente não Percebe A lei Da conservação Que ela Trabalha Quase Junto Com a lei Da destruição Porque A conservação As coisas Na vida Ou muitas Das coisas Na vida Elas Precisam Se conservar Para mostrar De fato A sua Utilidade Ora Já No século Passado No século XIX Um químico Francês Lavoisier Falou que Na natureza Nada se perde Nada se cria Tudo se transforma Na natureza Tudo se conserva Tudo se destrói É preciso às vezes Destruir Para se Renovar E essa Renovação Acontece Até com Cada um De nós O nosso Processo Reencarnatório O que somos Hoje Se não Espíritos Milenares Com várias Experiências Passadas E tudo Tudo que eu Sei hoje Todas as Minhas Habilidades Tudo que eu Sei fazer De onde Veio isso A gente Sempre diz Que Nós somos Herdeiros De nós Mesmos Nós Herdamos O que Fazemos Então na minha Encarnação De hoje Eu vou Resgatar Ou vou Aprimorar As minhas Próprias Experiências Não Experiências De ninguém Depois eu tenho A lei de progresso Caramba Por isso Estamos aqui Já estivemos Lá nas Cavernas Sem luz Comendo Ervas E matando Animais Para comer Até que um Dia Deu um Raio Deu Um Deu um Incêndio Na floresta Na mata Alguns animais Se morreram Nós experimentamos Aquela carne Queimada E achamos Gostoso E começamos A comer A carne Já Cozida Antes Comemos A carne Crua Olha como O primitivismo E como A civilização Nos trouxe O progresso E o que é O progresso É Exatamente A participação De cada um No seu Fazer Na sua Habilidade E no seu Talento Por isso que diz São leis Naturais E divinas Porque elas Acontecem Independentemente Da minha Vontade Lei da Igualdade Todos nós Somos filhos Do mesmo Pai Embora Diferentes Mas todos nós Fazemos parte Da mesma Família Universal Todos nós Somos Humanos Não importa Que vivamos No polo sul No polo norte Na ásia Não importa A religião Que professemos Todos nós Cumprimos Nascemos Reproduzimos Morremos Todos nós Todos nós Temos o bem Dentro de nós E muitos de nós Só fazem o mal Nós somos Tão iguais Que só tem uma coisa Que é Diferente A digital Nós somos Sete bilhões De seres Encarnados Sete bilhões De digitais Diferentes Olha que coisa Que coisa Divina É a nossa Única Diferença A lei Da Liberdade Liberdade De que? Qual é A liberdade Que ninguém Pode nos tirar A liberdade De pensar Pode nos tirar A liberdade Física Pode nos tirar Mas a liberdade De pensar Ninguém tira É divino É de cada um Poder Pode-se até Proibir De expressar A liberdade Eu posso ser Proibido De falar De escrever Mas de pensar Ninguém Pode proibir Ela é única E no final Que fecha Todas Essas dez leis A lei Do amor Da justiça E da caridade Que na verdade É o corolário Do ensino Do mestre Amai o próximo Como a ti mesmo Então olha só Essas dez leis Divinas São dez leis Da nossa vida Que nós não percebemos Mas nós fazemos Nós vivemos E aí vem O que é de fato A adoração A adoração É a elevação Do pensamento A Deus Um ato De transcendência Por que que é um ato De transcendência Porque ela pode acontecer Em qualquer lugar Em qualquer momento Onde quer que esteja Entre o homem E a divindade superior Entre o homem E o ser divino Não importa Se esse ser divino Se chame Deus Alá Jeová Não importa O nome que nós Possamos dar O que importa É que esse pensamento Essa adoração Chega E retorna Isso se faz Através do pensamento E do coração Por que do pensamento E do coração Porque Muitas vezes Eu posso pensar Apenas para Há uma pesquisa empírica Que diz que nós Somos capazes De durante o dia Ter doze mil pensamentos Dois mil pensamentos Pelo menos Dez por cento Desses pensamentos A gente percebe Pelo menos Dez por cento Desses outros Dez por cento Desses pensamentos Nós Transformamos Em palavras E pelo menos Dez por cento Dos dez por cento Dos dez por cento Nós transformamos Em ato Então tudo começa Lá no pensamento E o coração Porque O pensamento Como nós temos O bem Dentro de nós Ele pode vir Do coração Do bem Mas ele pode também Ter um descaminho E eu pensar o mal Então A adoração Passa pelo caminho Do bem Em que que é preciso Basta o pensamento Com a vontade Direcionada Para entrarem Com Em sintonia Com a espiritualidade Superior E com Deus Por que que eu estou dizendo Espiritualidade Superior Porque nós Espíritos Eternos E a nossa Doutrina A doutrina Dos espíritos Foram os espíritos Que ditaram A Kardec O Pentateuco Cinco livros Livro dos espíritos Livro dos médios Evangelho Céu e terra E a Gênese E esses espíritos Muitos desses espíritos Que passaram Pela terra Atingiram Um grau Tão superior Que eles São os mensageiros De Deus Então a nossa Prece Ela chega A esses Mensageiros De Deus Ela é sentida Pelos Mensageiros De Deus E aí Dependendo Do nosso Merecimento Da nossa Necessidade Da misericórdia Divina Nós somos Atendidos Não no que se pede Mas do que se precisa Que imagina Se fosse atendido Tudo, tudo Que a gente pede Se o mundo Já ia ser Esse caos Imagina Como Seria Porque nós Criaturas Do Criador Esse Criador Deus Pai Sabe das nossas Necessidades Dos nossos Merecimentos Então muitas Vezes o que Pedimos Não vem na hora Que queremos Da forma Que queremos Mas vem de uma outra Forma inusitária Que nem pensávamos E só depois Nós nos damos Conta De que a ajuda Veio E que nós Tivemos A graça De ter Atendido Não o que a gente Pediu Intensamente Mas o que a gente De fato Estava Necessitando Então A adoração É esse processo Por isso A gente diz Que é Relacionamento Quem está Com Deus Está com tudo Vamos dizer assim E aí Como é que eu faço Essa adoração Eu tenho Várias formas De fazer E como é que Surge Isso A crença Na existência De um ser Superior Na qual Designamos Deus Aí nós Estamos Dando o nome E o nome Deus Foi nome Dado por Intuição A palavra Deus Vem de uma Palavra Do sânscrito De Ois Que quer dizer Luz Serena Em sânscrito A palavra De ois Quer dizer Luz Serena E o que é Deus Se não Uma luz Uma grande luz Então nós Então o nome Deus Foi um nome Dado por Intuição Por intuição Que o homem Tem desde A época Mais remota Da sua evolução Aqui na terra Quando ele Começou Lá nos Primórdios Tomou Deus Era Quando ele Olhava Para o céu Ele não Entendia Por que Chovia Por que Fazia sol Por que Tinha relâmpago Que força Superior É essa Que faz chover E aí eu percebo Que a minha volta A natureza Se Renova Os vegetais Se renovam Surgem mais Coisas Para eu Me alimentar E Trovão Chuva Me assusta Eu tenho que me Refugiar Na caverna Eu tenho medo Tenho os raios Então Essa adoração Esse desejo Essa ligação Esse relacionamento Com alguém Com um ser Que eu não sei quem é Mas é poderoso Essa relação Essa percepção Dizem que existe Alguma coisa Poderosa Forte Que foge A minha vontade E eu não sei quem é Então De repente Surge no homem O que? Eu tenho que O que eu posso fazer Para que essa força Esse ser Me ajude Ou faça as coisas Até que eu precise O que hoje Nós chamamos E nós fazemos Muito Né A questão Do Do Presente A gente Por que que nós damos Agora mês de dezembro Nós damos presente Né Nós vamos dar presente O que é dar Um presente Né Eu Retribuo Alguma coisa Que aquela pessoa Faz Ou me fez Por ser boa Para mim Por ter me feito Um favor Por estar sempre Sempre comigo Né O homem primitivo Sentiu A sensação De Dar um presente E que presente Ele pode dar Como é que ele pode Agradar A esse Deus E aí Começa Uma coisa Que a gente vai chamar De Adoração Exterior Essa Adoração Exterior Que está dita Na questão O 65 Do Livro Dos Espíritos Pode considerar Adoração Como tendo Sua fonte Natural Desde lá Do início Ela é uma Lei natural Pois é resultado De um sentimento Do homem E por isso Encontrar Em todos Os povos E aí Que Deus É esse Que força é essa Pode ser um Deus Vingativo Pode ser um Deus Guerreiro Pode ser Deus Que necessitava De agrado Pode ser um Deus Animal feroz Pode ser fenômeno Pode ser qualquer coisa E aí Dependendo da cultura Dependendo do estado Desse homem Ele começou a ter As várias formas De adoração Várias formas De adoração De nós hoje Que o Espiritismo Nos ensina hoje Que nós temos O dever De entender O dever De perceber Que essas Formas De adoração Trazem no fundo Um sentimento Puro Porque o mais Importante É o pensamento De agradar Não importa Hoje Nós podemos dizer Que é até Bastante estranho Não importa Se para agradar Eu tenha que Matar um animal Achando que Esse Deus Ficaria contente Se oferecesse Esse animal Para ele Então eu tenho Várias formas De adoração Que são coisas Externas Porque o mais Importante É o sentimento O que é Essa adoração Exterior Isso também Está na nossa Doutrina No livro dos espíritos Questão 653 Quando Kardec Pergunta Aos espíritos Adoração Para adorar a Deus Precisa de Manifestação Exterior Ele fala Não Porque a verdadeira Vem do coração E essa Manifestação Exterior É útil Pode ser Se ela Não for Um simulacro Se ela Não for A pena Gestual Então Quando a gente Fala em oração Vamos fazer Uma oração Ninguém precisa Se ajeitar Na cadeira Ficar de pé Contrair Isso não é Necessário Necessário É a contrissão É o pensamento Mas isso Explica Alguns slides Que eu vou mostrar Aqui agora Agora que eu pediria Que a gente Observasse com muita Tranquilidade Para não despertar E com certeza Não vai Despertar Em nenhum De nós Nenhum sentido De crítica Porque mais Importante É o pensamento É a intenção E não O fato Que vai ser Isso aí Serão os Sacrifícios E as Oferendas Na visão Primitiva Das reuniões Os homens Acreditavam Que Para agradar A esse ser Superior Que eu não sei Quem é Era preciso Ofertar Alguma coisa Fazer Sacrifícios Primeiro Foram os Animais Depois Os homens Os prisioneiros Mais forte Isso tem História Tem Isso está Na Gênesis No Velho Testamento E o que eu Botei até Teria dito Mas lá Na Gênesis Diz que Deus Ordenou Abraão Que para mostrar A sua fidelidade A Erideu Que sacrificasse Seu próprio Filho Isaac Abraão Obedece E quando Está prestes A sacrificar O próprio Filho Deus Interveio E substitui Por um Cordeiro Por um Carneiro E aí Há algumas Religiões Que se Sacrificam O Cordeiro Há algumas Religiões Que sacrificam Animais Então vejam Que essa Ideia Do sacrifício É antes De tudo Um desejo De agradar Um desejo De agradecer Ora Se Veio uma Chuva E Regou Todo o meu Campo E A produção Tive Muitos Alimentos Eu Para Agradecer Essa Chuva Eu Vou Matar Alguns Animais E Oferecer A Esse Ser Ver Que Esse Oferecimento Era Sempre Olhando Para o céu Por ser Superior E Isso Variava Segundo a Própria Cultura Algumas Tribos Africanas Nômades Ainda Hoje Ainda Sacrificam Ainda Matam Os Prisioneiros Mais Valentes Na História Do Brasil A Uma Tribo Famosa Tribo Dos Aimorés Que a história Conta Que Teria Sacrificado E Feito Um Jantar Com Bispo Fernando Pedro Fernando Sardinha Os Índios Canibais Nós De Alguma Forma Isso A Nossa Evolução Está Dizendo Que Um Dia Nós Não Teremos Mais Esse Hábito Que É Um Hábito Cultural Nós Ainda Sacrificamos Animais Para Nossa Alimentação E Há Culturas Que Não Sacrificam Na Índia Não Se Come A Carne De Vaca Vaca Aliás É Um Animal Sagrado Olha Como Tudo Depende Da Cultura Há Uma Tradição Judaica Que Não Come A Carne De Porco Porque Na Sua História O Porco É Aquele Animal Onde Se Concentravam Os Endemoinados Veja Como Isso É Uma Questão Cultural Puramente Cultural Se É Cultural Nós Temos Que Perceber A Intenção Não Exatamente O Fato E o Que Nós Vamos Ver Agora Vai Mostrar Isso É Adoração Aí Ele Mas Precisa Isso Tudo Para mim Não Precisa Para Nós Espíritas Não Precisa Mas Eu Tenho Que Respeitar Essa Cultura Mas Precisa Acender Vela Para Dar Luz Nós Espíritas Entendemos Que Não Que A Luz Divina É Uma Luz Interior Mas Há Culturas Que Precisam E Eu Vou Julgar O Fato Claro Que Não Eu Vou Julgar A Intenção Se a Intenção É Honesta É Para O Bem Respeita Se Outro Exemplo Porque Cada Um De Nós Percebe Sente O Deus Que Está Dentro De Si E O Deus Que Nos Protege De Uma Forma Nós Espíritas Temos O Nosso Evangelho A Nossa Doutrina Que Explica Todos Esses Fatos De Uma Maneira Bastante Clara E Que Diz Claramente Que Como Nós Somos Espíritos Imortais E No Livro dos Médiuns Na Questão 159 Diz Que Todos Nós Somos Médiuns Todos Nós Somos Intermediários Desse Mundo Material Que Vivemos E do Mundo Espiritual Que Um Dia Nós Iremos Para Lá Então Nós Acreditamos Nisso Nós Professamos Isso Então Nós Não Precisamos Necessariamente Desses Fatos Internos Para Expressar A nossa Adoração O nosso Relacionamento Com Deus Ou Com Os Espíritos E Por isso Eu tenho Que entender Também Quando Alguém Usa Uma Medalha Um Cordão Uma Guia Qualquer Coisa É dele O que importa É a intenção Não o fato A demonstração Do fato Não pode Se confundir Com a Intenção Um outro Exemplo Que são Culturas Diferentes Isso é Na Índia E Que Se recebe Também Algumas Cidades Brasileiras Agora Desse mês De Dezembro Dos cultos Às Deusas Dos rios Das águas Iemanjá Na Bahia Se faz Muito Se oferece Flores Se oferece Até Bebida Não importa O que Aquelas Pessoas Estão Pensando O que Está saindo Do coração Delas Mais Mais um Exemplo Mesmo Que nós Achemos Que isso É Exagero Que não Precisa Mas Cada um Como diz Cada um Conceio Cada um O respeito Às religiões O respeito À liberdade A lei De liberdade De pensamento Tem Por isso É a lei Divina Que nós Devemos Obedecer E seguir Se está Feliz Se consegue Se Elevar O pensamento Ao divino Pensamento Do bem Dessa forma Muito bem Há uma história Atribuída O Chico Xavier Que ele tinha Uma Uma pessoa Que o Ajudava Na Transcrição Das cartas E certa vez Essa pessoa Saiu E foi Trabalhar Numa outra Casa De uma outra Religião E alguém Vem dizer Para ele Chico Olha só Aquela sua Companheira Daqui Foi trabalhar Numa outra Casa E Chico Tudo bem Ela apenas Vai receber Num outro Guichê Ou seja O bem Dela Vem Pelo Outro Guichê Mas é o bem Não importa O fator Vê que são Várias Formas De adoração E não importa Se essa Adoração Seja simbolizada Numa imagem Até Numa pedra Isso não Importa O que importa É que aquele Que adora Tenha Esse sentimento Isso venha Do coração É a intenção Então Todas Todas Essas situações E várias Outras Que nós Temos Na nossa Vida Diária As pessoas Têm A sua forma E que muitas 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 Vezes É uma Questão Cultural E muitas Vezes A questão Cultural Não é uma Questão De ignorância A questão Cultural É uma Questão De visão De vida De ótica De vida De percepção Das coisas O que importa Acima de tudo É se está Pensando No bem Porque eu tenho A prece Que a gente Falou Desde o início Que é o Nosso caminho Qual o caráter Da prece Kardec Pergunta aos Espíritos Eles respondem A prece É um ato De adoração Orar a Deus É pensar nele Por isso É transcendente É se aproximar Dele Por isso É relacionamento É se colocar Em comunicação Com ele Então Na prece Eu posso Louvar Eu posso Pedir Para mim Ou para outros Ou posso Agradecer Em geral A gente só pede Em geral A gente só Pede Mas eu tenho Essas três Formas Da prece Que são Formas De adoração Mesmo Naqueles exemplos Que a gente Viu Das várias Culturas O que está Se fazendo Está se agradecendo Está se pedindo Está se louvando Seja num barco Seja num altar Seja Deitado Ao chão Não importa E aí Vem o sentido Maior Da adoração Adoração Interior Que é a prece E está no evangelho De Mateus O conselho Do mestre Quando orares Entra no teu quarto Fecha a porta E ora teu pai Em segredo Que ele te vê Num lugar oculto E te recompensará Quando diz aí Entra no teu quarto Não é uma coisa física Que você tem Que ir para o teu quarto O teu quarto É o teu coração O teu quarto É o teu interior Não é o quarto físico Da sala É o teu interior Entra no teu coração Pensa com teu coração Fecha a porta Ou seja Se concentra E pede E agradece E ora E eu só posso fazer isso Num quarto? Não Eu posso orar Em qualquer lugar É evidente Que quando eu estou sozinho Quando eu me concentro Num lugar isolado Eu não sou Eu não me disperso Quando eu oro E fecho os olhos Que também não é necessário Mas quando eu fecho os olhos Eu também evito Que ao olhar Eu preste atenção Sem querer Com outra coisa E não a oração Que eu estou fazendo Mas a oração Não precisa de gesto Ela é interior Porque se mesmo Jesus nos diz Pedir e obtereis Buscar e achareis Batei a porta E ela se vos abrirá Ou seja Ou seja A oração É o caminho É a nossa ligação É o nosso relacionamento Com o nosso Deus E não precisa De nenhum De estar com roupa melhor Não precisa Ficar de joelho Cruzar a mão Fechar Fechar o olho Olhar pra aqui Olhar pra ali É interno A oração É individual É transcendente É de coração A coração E por isso Intuitivamente Quando oramos Olhamos pro céu Porque isso Está na nossa vida Isso é transcendente Isso vem lá Desde o homem primitivo Desde quando nós chegamos O que é prece? A prece é um recurso Que devemos utilizar sempre Porque Abre um canal Com o divino Proporcionando Um estado de paz Intima Que acalma E permite A receptividade De energias Superiores É um estado De equilíbrio Um relacionamento Com o ente superior Ou seja Quando nós estamos A gente falou há pouco Na casa espírita Esse ambiente Esse relacionamento Se torna mais Mais fluídico Mais fácil Por quê? Porque todos nós Estamos com o mesmo pensamento Se eu sou no meio De uma multidão Eu estou cercado De pensamentos Diversos E aí Essa concentração Fica mais difícil É claro Mas não quer dizer Que seja impossível Porque a prece É interior A prece Sai do coração E o que é a prece O que é isso? A gente tem que dizer isso Com muita calma Porque isso é uma Definição técnica Pensamento É uma Radiação Eletromagnética É como se fosse Uma onda Magnética É uma onda Magnética Que ativa E conduz Fótons Antimateriais Magnetizados Que de repente São os médios De efeito Os videntes Podem perceber Os videntes Percebem Essas emanações Fluídicas Magnéticas Que a ciência Explica Que a física Explica Portadores De propriedade De indução Mental e física Leva a nossa Intenção Pensar No bem E quando Carregados De estímulos Salutários Ou seja De coisas Boas De ordem Natural Superior São Suscetíveis De causar Estados Positivos Ou seja Nos trazem Também o bem Então A prece Nos traz Também o bem Do momento Da prece E nos traz Também o bem Daquilo que queremos Por isso A prece Interior É a prece A prece Exterior Não precisa Das manifestações O que importa É isso E o que nós Espíritas Devemos pensar Sobre tudo isso Jesus Jesus Já nos Adverte Não julgue Não critique Por que? Deus Prefere Os que Adoram No fundo Do coração Com sinceridade Fazendo o bem E evitando o mal E é o que O evangelho Diz O que é mais Agradável A Deus E aí É razão Por que Nós devemos Respeitar Entender o outro Todos os homens São irmãos e filhos Do mesmo Deus Que chama para ele Todos os que Seguem as suas leis Qualquer que seja A forma Pela qual Exprimo Então não importa O fato Não importa A manifestação Importa o sentimento Então não perguntei Pois Se há uma forma De adoração Mais conveniente Porque isso Seria Perguntar Se é mais Agradável A Deus Ser adotado Numa língua Ou na outra Digo-vos ainda Que os cânticos Chegam a ele Os cantos Não chegam a ele Senão pela porta Da oração Do coração Ou seja Não importa a forma O que importa É a intenção Da prece E é com essa Intenção Da prece De estarmos Sempre bem De estarmos Com o coração Preparados Livre das tentações Como se diz No Pai Nosso Livai-nos de todo mal Para que possamos Ter sempre Primeiro Ver o nosso irmão Ao lado Como irmão Depois O nosso irmão Necessitado Nós Possamos ajudá-lo Até com uma prece E muitas vezes A prece É a melhor ajuda Mais do que Às vezes A ajuda material Porque a prece Renova A prece Traz Para cada um De nós E para quem Dirigimos a prece Essa paz Que nós todos Precisamos Muita paz Para todos Obrigado Aplausos 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 Aplausos